Olá, bom dia. Uma senhora de 58 anos foi morta asfixiada pelo neto ontem à tarde em Campos do Jordão. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro da Abernésia, após uma briga por venda de botijões de gás. O rapaz ainda tentou fugir, mas foi detido. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Em Labela, a Polícia Ambiental apreendeu ontem animais silvestres que eram mantidos em cativeiro. Dois jabutis e aves como papagaios, tiribas de testa vermelha e jandaias foram encontrados dentro de uma casa no Perequê. O proprietário do imóvel foi multado em mais de 8 mil reais e os animais recolhidos. Mais notícias você acompanha no Bande Cidade, primeira edição, que vai ao ar às 5h para 1h da tarde. Legenda Adriana Zanotto